Seja bem vindo de volta, eu sou o Aki galera, vamos continuar com a nossa campanha de Hearth of Iron 4 Jogando com a Polônia, nós já pegamos o autoritarismo, vamos conseguir a direita agora Let's do it É isso, é isso, vamos continuar Nós temos um plano traçado aqui, que eu já bati um papo com a galera aqui Na Streamcraft, nós já sabemos mais ou menos o que nós vamos fazer aqui Vamos ver se vai funcionar né galera, vamos ver se vai funcionar Eu gostaria de transformar vocês em esses caras aqui Eu vou precisar de um monte de equipamento de fantaria Esse aqui é o principal problema Eu preciso de um monte de equipamento de fantaria que eu não tenho Esse é o meu principal problema Equipamento de fantaria Eu vou produzir equipamento de fantaria infinito aqui galera, porque senão nós teremos problemas Eu ainda estou devendo 39k, mas desses 39 Quantos são pra cá? 22 Então na verdade nós estamos devendo só 17k, é isso? Só isso? Yep, maravilhoso, o que é isso? O Brasil deve muito mais que eu, não está nem preocupado Vamos lá galera Pedro Gabriel, seja bem-vindo A live, tá? Lembrando galera, que isso aqui está sendo gravado ao vivo aqui na Streamcraft Se você não conhece a Streamcraft, plataforma de lives aqui do canal, o link está na descrição Clica lá, segue a Streamcraft que eu faço lives nas quintas, sextas e sábados a partir das 20 horas Vai ser um prazer ter você aqui comigo, tudo bem? Além de você ajudar demais o canal de estar aqui participando das lives ao vivo Você ainda concorre a jogos Toda live tem sorteio de jogos Galera, falando nisso, tá? Senta o dedo no like aí, eu estou vendo que pouca gente hoje está dando like A cada 500k de likes aí, nós sorteamos um jogo no final da live, tá? Por isso que eu faço aquela coleta de nomes, tá? Então, chega, manda ver aí Seu Jonathan, Jonathan Flash, seja bem-vindo Tá, eu peguei pontos ali de novo Eu acho que tinha um cara que eu não tinha É você, né? Vamos pegar a organização A organização sempre é muito boa Aqueles 2% a mais de reinforcement É muita coisa Muita coisa mesmo Ahm, esses caras eles estão treinando, tá ok Mais alguns caras aqui que estão sendo treinados também Aparentemente pra eles falta, obviamente, equipamento de infantaria Cara, a gente não vai conseguir Simplesmente a gente não vai conseguir Treinar esse monte de exército aqui É impossível Vocês não tem uma divisões ainda Eu devo muito equipamento de infantaria Minha produção não está tão alta assim Pra pagar tudo que eu devo ali Ahm, incrivelmente equipamento de suporte Nós vamos pagar, né? Incrivelmente, equipamento de suporte aqui Tá tranquilo, a gente vai pagar E o outro problema que eu vou ter É que transformar esses caras aqui Em... Nesses caras aqui Me custa equipamento, tá vendo? Então, além do equipamento pra treinar ali Ou ainda vai me custar equipamento depois pra trocar Não sei se vai ser possível Sinceramente falando Seguir a direita Maravilhoso Ahm, que isso? Polônia Ganhar o particular E etc, etc Blá, blá, blá Beleza Ok Vou entrar nisso aí E... Perfeito Pegamos seguir a direita Então nós temos mais apoio do fascismo aqui Significa Se transformar em fascista mais rápido Que é maravilhoso Ahm, agora isso é a questão Quero eu Não basear Quero eu pegar esse slot de pesquisa De... De doutrina terrestre Eu tenho 170 dias ainda Eu não preciso ir com a doutrina terrestre Exatamente agora, então Então, já que eu não preciso ir com a doutrina terrestre Eu vou começar a descer aqui Pra pegar esse espaço de pesquisa adicional, tá? Então eu vou sempre alternando Pego uma aqui Pego uma aqui Aí eu pego Sei lá Essa fábrica civil Melhor E... Talvez essa doutrina terrestre Se bem que eu tenho que pegar as duas coisas aqui Pra pegar essa Então vamos primeiro com isso aqui Que dá a banda de pesquisa por tecnologia De edificação Maravilhoso Enkyo E eu preciso de pontos de poder político, né? Preciso de muitos pontos de poder político Pra conseguir fazer tudo o que nós queremos aqui Mas maravilhoso Tá subindo em 0.06 ainda O que é um bom rate pra subir E... Principalmente A democracia tá caindo, certo? Yep A democracia tá caindo Quer dizer que Tá abrindo mais espaço Pras minhas outras ideologias Então isso aqui acaba subindo Ainda mais rápido, tá galera? Ainda mais rápido Cara, eu ainda tenho 600k de mão de obra What the fuck? Polônia OP Ok Preparação pra guerra civil Não Abri discurso político Eu acho que eventualmente isso aqui vai acontecer Mas por enquanto eu não vou Talvez eu já pudesse clicar Quer saber? Abri discurso político Não tem por que não Entendeu? Não tem por que não O que é isso? Talvez eu tenha que difamar o governo mais tarde Estabilidade menos 1 Mudança de propriedade não alinhada Menos 10 Ok Infelizmente a gente vai perder 1% Da minha estabilidade básica Que é uma porcaria Mas whatever Ok, vai valer a pena Vale a pena Porque vai fazer nós nos transformarmos Em Coisa mais rápido Deixa eu pegar esses caras que já estão treinados Eu vou tirar eles daqui Pra não gastar equipamento Aqui embaixo Caras Inclusive Pra cá Olha o que que tá rolando Maravilhoso Perfeito Vamos lá Próxima pesquisa Eu quero Não rádio Mais Mais poder industrial Aqui pra gente Porque né Como eu disse A gente deve Um ou outro equipamento de infantaria Aqui O equipamento de infantaria Sempre é um problema Nesse jogo né Por isso que as vezes Vale a pena você atacar Nações menores Se você atacar nações menores Você já consegue Você já consegue Um monte de equipamento De atacar nações menores Porque eles ficam produzindo Mas eles não treinam exércitos Mas eles ficam produzindo E acaba que quando você ataca E captula eles Você captura todo o equipamento Pra você Então As vezes Guerras intermediárias Fazem muito sentido Até você chegar na sua Guerra final mesmo Dentro desse jogo Cara Minha produção de equipamento Suporte Tá muito baixa Ok Lá foi meu foco Agora eu vou com A doutrina terrestre Perfeito Porque Daqui a pouco Vai terminar Esse segundo nível De doutrina aqui Eu quero continuar Precisando mais e mais Doutrina sempre Por que você tá treinando? Você não precisa treinar Caramba Eu quero Não lida de blindado Um treinamento máximo Pode ser Esse cara aqui Incrivelmente tem Proporção de exército Beleza Talvez esse cara Seja melhor que o outro Maybe Maybe ele seja Ok Agora dois equipamentos Suporte por dia Sei lá Tava meio bugado I don't know Poderia ir Dando deployment Nesses exércitos Mas não vai adiantar nada Porque vai faltar Equipamento de infantil Mas qualquer coisa Nós fazemos isso E falando nisso Só pra lembrar aqui Você tem 37 regimentos Você está garantindo A Iugoslávia E a Romênia Ok O que tá rolando aqui? Uou Lindo Maravilhoso Olha o God Vai faltar ponto Ah Preciso de pontos De poder político Caramba Eu preciso muito De pontos de poder político Aqui Ah Contas erradas Galera Somente erradas Aqui Ah Tem pontos Eu preciso de 175 Não 150 Aqui Mais 150 Pra justificar Ou o God Eu fiz contas erradas É isso mesmo Eu preciso de 150 Ali Mais 150 Pra justificar É exatamente isso A conta correta Poderia pegar Rádios Mas A frente do tempo Aqui Que o equipamento Fantaria Por enquanto Tá Eu não deveria ter Pego isso aqui É Definitivamente Eu não deveria ter Pego isso aqui Estamos atrasados Galera Preciso de pontos Poder político Tudo Jesus Tudo bem Quem sabe Não dar um evento De novo De mais 5 De apoio Do fascismo E a gente Nem precisa Gastar 50 pontos Aqui Pra difamar o governo Quem sabe Vamos segurar Segurar E torcer E torcer Pelos eventos 44% Já Já era pra nós Nos termos Nos tornados Fascistas Galera E tá justificando Nossas guerras Ah Whatever Mais Caras aqui De novo Passar pra cá Maravilhoso Ok Vocês Caras que eu Poderia Dar Deployment A qualquer Momento Talvez Eu use Roussars Aqui Mesmo Cavalaria Pra segurar Os caras E a Cavalaria Pra passar O carro Ok Temos Pontos De poder Político O suficiente Pra Nos tornar Fascistas Mas não adianta Nos tornar Fascista Agora Porque Simplesmente Eu não tenho Pontos De poder Político O suficiente Pra justificar Guerras Então Agora Eu vou segurar Mais um pouquinho A gente tá em maio Ei Você Eu adoraria Poder Entrar Na sua Facção Eu não posso Pera Por que eu não posso Resultância Base Ideologia Divergente Menos 70 Ok Se a ideologia For correta Eles 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 vão Me permitir Ok Eu vou Esperar Aqui Um tempo Vou ter Que esperar Um tempo Aqui Ok Frente unida Chinesa Foi formada Perfeito A gente tá em 37 Ainda Galera Vai dar certo O plano 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 Vai ser maravilhoso Isso É lindo Incidente Formar HRE Não é Já que é um incidente Em Hindenburg Certo Não é isso Eu acho que é isso Seu Gary Seja bem-vindo Jorgezão Seja bem-vindo Ferramentas melhoradas Beleza Eu vou Descer Nas edificações Aqui Que a gente consiga Construir fábricas Mais rápido Inclusive Vou continuar Continuar Seguindo O meu plano Aqui Duas fábricas Militares Uma fábrica Civil Duas fábricas Militares E uma fábrica Civil Já expliquei O porquê Disso Pior galera Que eu precisava Desse foco Aqui 40% A menos De tensão 5% A mais De suporte De guerra Mas principalmente 25% A menos No tempo De justificativa Oh God Isso aqui Faz muita Diferença 25% Em mais ou menos 250 dias Dá Mais ou menos 62 dias De diferença Pra duas Guerras Wow Definitivamente A gente tem que pegar Isso aqui Galera Com certeza A gente tem que pegar Isso aqui Vou esperar mais um pouco De pontos Poder político Aqui Vamos lá Eu tô com 200 pontos É Tá Ok Nós vamos pegar Revanchismo E daqui 70 dias Eu vou começar A justificar Minhas guerras Eu acho Que vai dar tempo Eu acho E enquanto isso Eu ainda não vou Mudança de ar Tá em 06 Talvez 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 Eu não Precise Talvez Eu não Precise Gastar 50 pontos De poder político Aqui Galera Para difamar Para difamar o governo E simplesmente Gastar 100 pontos Direto Aqui Para realizar O referendo Ah Maybe Retardamento Beleza Vamos aqui Então Eu quero Eu quero 356 artilharias Se eu adicionar Uma artilharia Aqui Artilharia de suporte São 12 artilharias Por regimento 120 A cada 10 20 Seria 240 Eu não tenho Eu tenho Para um exército Mais ou menos Para um exército Inteiro E aí Como é que está A ideologia Talvez Não valha a pena Talvez Não valha a pena Vai dar Muito Muito próximo Aqui eu tenho Mais 30 dias Mais ou menos Aqui 30 dias Seria 1.8 É Vai dar tempo Uou Amélia conseguiu Navegar o globo Xinjiang Se juntou A frente unida Francesa Ok Ah Você ainda Não pegou Nem A Áustria Galera Acho Que vai dar tempo Acho Que vai dar tempo O que é maravilhoso Certo Ok E você Por favor Ataque Nessa direção Ok O Japão declarou A guerra dele 10% De tensão Mundial O revanchismo Ainda está saindo Isso aqui vai Para cima de 50 Certo Tenho aqui Mais 10 dias 10 vezes Aquilo ali 0.6 Ok Vai dar certo Deu certo Até por demais Aqui Uau Tudo sob controle Tudo controlado Tudo controlado Galera Eu falei francesa Chinesa Sorry Chinesa Chinesa Minha justificativa Primeira Na Iugoslávia Oh Maravilhoso Uau E a segunda É na Grécia Certo Exatamente Então Primeiro Aqui Pera Eu vou ter que pensar Nisso aqui Um pouquinho Galera Um segundo Ok Depois de uma Longa análise Aqui Pessoal Foi bem ruim O fato da Iugoslávia Não está sendo garantido Pela Tchecoslováquia Mais Mas está ok Então nós vamos Justificar primeiro Na Tchecoslováquia Tá 230 dias What the fuck Oh Fuck's sake Sério 30% Sério Filho da mãe 30% Que não é legal Porque Isso significa Que as duas justificativas Vão ficar prontas Mais ou menos No mesmo tempo Ou seja Vai dar na mesma É isso que eu quero dizer Vai dar na mesma Dias 35 pontos Vai dar na mesma É Quer saber Nós Vamos Justificar Na Romênia Yep Nós vamos justificar Na Romênia Ah Os aliados Vão intervirem Mas whatever É isso E nós vamos justificar Na Iugoslávia A chance Dos aliados Intervirem Aqui É gigantesca Mas It is what it is Ok É isso Seja O que os Deuses Do Hearts of Iron Quiserem Tá Tomara Que ninguém Garanta O reino da Romênia De verdade Ah Talvez Vale a pena Melhorar as relações Com a França E com o Reino Negro Ok E além disso Nós vamos pegar O próximo foco E o nosso próximo foco Galera Quanto tempo Para Na verdade Isso aqui 129 dias Tá Então Eu preciso De mais um nível De doutrina terrestre Vamos pegar O próximo nível De doutrina terrestre E é isso É isso Vamos aguardar E Torcer Para os aliados Não garantir Esses caras Se os aliados Garantirem Esses caras Nós estamos ferrados Os aliados Garantirem Estamos ferrados Se os aliados Não garantirem Temos uma chance Tu Ah E você Por favor Deixa eu criar Uma ordem A gente Vocês Vem Perfeito E galera Eu vou Por enquanto Não Rai Eventualmente Eu vou Querer entrar Na sua facção Mas não Agora Dá uma Segurada Eu já Entro Na sua facção Não agora E é isso Galera Eu vou Encerrar Esse episódio Momentos decisivos Aqui Nessas justificativas Tudo mais Tomara que dê certo Meu nome é O Arca Como sempre Foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau